Eu gastei 50 mil gemas na roleta especial do Istanbul Guys, a roleta mais cara do momento E eu passei muita, muita raiva Então se você não quiser ficar irritado, deixa o seu like e bora pro vídeo De verdade, meu rapaziada, eu queria muito, mano Eu queria muito mais especial, eu tô necessitado de uma nova especial Eu queria assim aqui, ó, quartz, cada roletada disso aqui custa 500 reais, véi Eu vou gerar uma vez só e vou pegar, quer ver? Nossa, se bem que as roletas de Istanbul Guys não é a mesma coisa, mano Vamos na fé, vamos na fé Na fé que vai vir Eu quero aquela lá Banana lendária, velho Olha essa banana vestida de block dash, irmão Ó, pega a burla, pega a burla, pega a burla, pai Eu não quero isso, cara, eu quero aquela skin quartz, mano Por favor, velho Vou tirar duas, então Duas, vem, duas, vem Duas, vem Eu sei que vem A primeira vem uma épica duplicada Vem agora Vem agora Vem agora, abençoada Agora, 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 agora Peguei a skin do sol, filho Chupa a sociedade Eu peguei ela, filho Especial Essa daqui, meu parceiro Olha, tem essa daqui, tá Oi, skin, oi Skin de origami, meu irmão Skin do sol e a terra A terra e o sol Skin de origami Vamos que vamos Bora que bora Vou gastar mais quantos Mais quantos que eu gasto Ó, aquela hora eu gastei duas Deu certo Vou gastar mais duas Pra ver se vai dar certo Vamos que vamos Mais duas, hein Ó, ó, ó Quase que veio a replicada ali da origami Eu quero a quartz Vem quartz É agora quartz Agora, 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 agora Não, não, não Eu vou girar mais uma de duas E aí eu vou pra três, hein Mais uma de duas E agora vai ser Três na próxima Se não for Vamos ver Não deu muito bom, não Deu muito bom, não Quero ver O que que vai vir Pra gente ir testando Ó Então Uuuuuxi Tá, então aqui tá passando longe Vamos girar três agora Ai, minhas geminhas Até agora já foi muitas geminhas Deixa o like aí, rapaziada Vocês tão vendo eu torrar minhas gemas, mano Como se não houvesse amanhã Olha isso Vê essa TVzinha aqui, véia, mano Pelo amor de Deus É bonitinha, é bonitinha, vai Mas não era o que eu queria, véi Ups Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai Agora vai Vai Aí, não vai Não vai, não vai mesmo Puts, grila, hein Só skin podre, véi Vamos de novo Três vezes Três vezes Não vou ver, não vou olhar, não Nossa Vem de novo Esse TVz, véi Eu posso ver, rapaziada Não posso ver, mano De novo essa TVz, véi Meu Deus Agora vai vir Vem duas coisas ruins Pra vir uma coisa top agora Caraca, véi Esse jogo não tá contente comigo, hein Mano, só vem skin podre Duplicou duas vezes aquela mesma skin, véi Já vem quatro vezes agora Quatro vezes Quatro vezes Quatro vezes Agora vai vir, né Agora vai vir Não é possível Nossa, mano Que jogo lindo Que jogo Mano, essa roleta tá muito Oh Ginga Bum Não é possível, mano Não, não Jogo poutre, mano Nossa, que roleta abençoada, rapaziada Eu tô passando a raiva nessa roleta aqui, menino Ah, não, mano Na moral, essa roleta aqui não tá com nada não, rapaziada De coração mesmo, véi Mano, tá mentindo Isso aqui tá passando do lado Tá passando do lado Mas pelo menos eu descobri a sense Eu descobri Eu descobri Ó, se você girar quatro vezes, mano Aparece o Quartz, né Que é a skin que eu quero Do Sonic ali Então eu girei quatro vezes E, mano, vocês tão vendo Tá caindo só do lado dela Então isso é um indício de que, mano Talvez dê certo Ah, eu já tinha Duplicou Caramba É, eu vou girar mais uma vez De quatro vezes, mano Quatro vezes tá Tá dando certo aí, né, mano Ah, não deu nada Nossa Só isso Tá passando pertinho, mano Passando pertinho Ah, nossa, mano Tem quatro especial junto O bagulho passa igual um foguete, meu irmão Coloca no idioma japonês O quê? Eu vou tacar então Passa, passa, passa Aí, pra você ver que venção Vamos lá colocar então No idioma japonês, mano Pra ver aqui, ó Japonish Japão Japonês Linguagem japonês Cinco vezes vai vir Agora vai, ó No idioma japonês, vem, mano Muita fé Muita fé Se não vinha, eu giro sete Oh, nossa Até agora só pedra Só pedrada até agora Só pedrada Nossa, mano Duplicou, girl Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora vai vir Agora vai vir Vai Ah, passou Filha da mãe Filha da mãe Já foi treze mil gemas Já pra fora Já, mano Isso não é japonês Cadê o japonês? Mas se eu girar dez vezes Não vai dar certo Vou girar oito Nove Vai, nove Caiu nove é pra vir, mano Cinco e esc Mano, você tá achando Que eu tô poderoso de gemas? Ó, já veio coisa boa já Agora vai vir Agora vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Pegou do lado É especial Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Pelo amor de Deus É um palhaço Nem palhaço Não veio Vai, não vou ver Não vou ver Nossa Pelo amor de Deus Nossa Pelo amor de Deus De novo Mentira Que pegou do lado De novo Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Três vestidos Três em seguida Vai esse jogo Que eu vou fazer Trouxa Esse jogo Que eu vou fazer Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Pegou do lado Rapaziada Como é que pode Mano Esse jogo Ser tão lixo 4.400 gemas Vai Pelo menos agora Aquela ali foi Três em seguida Do lado Peste Agora vai dar certo Vai Agora vai dar certo Já começamos bem Já do lado Do bagulho Ó TVzinha Ó Vai vim Vai vim Vai vim Vai vim Vai vim Vai vim agora Vai vim agora Depois dessa Ó É agora mano Tá pegando do lado É agora Vai vim Literalmente A fiada Mãezinha Mano Vai vir Essa parada Pra vir Cara Já foi mais de 20 mil gemas Agora Agora Ah mano Tá de palhaçada Esse jogo Podre mano Tá de palhaçada Olha isso Olha isso Mas eu vou Passando do lado Irmão Do lado Para Não Tá errado Esse jogo Tá errado Demais Tá errado Demais Ó Isso Mano Fica Passando do lado Do lado Ih Aqui já era Rodei na paçoca Irmão Tá vendo Não fica Japonês Irmão O girado Mano Tem que gastar Dez vezes Gostei Dez vezes Já foi Mas já foi Mas já foi Mas já foi 25 mil Gemas Tá ligado 20 Mas já foi Umas 30 mil De verdade Foi umas 30 mil Gema 25 mil Foi na outra rodada Ali Essa daqui Foi mais 5 mil Putz Grilo Mano Aperta essa Que não vai dar certo Cara Não vai dar certo Mano Não vai dar certo Eu quero ver Eu quero ver Para eu ter a chance De comemorar Para eu ficar Comemorativo Ficar feliz Ó Isso Que benção Olha Para você ver Que benção De skin Pelo amor De Deus Meu objetivo É só um Pegar aquela skin Velha Pod Mas não vem Essa skin Velha Pod O jogo Passou do lado Mano 50 vezes O jogo Passando do lado Da skin Velha Pelo amor Nossa Nossa Não vou nem ver mais Mano Vou nem ver mais Não vou nem ver mais Não é possível Não Mano A última girada Putz Só a skin podre Esse negócio Tem que ser português Mesmo Português Brasil Brasil Agora vai Mano Eu vou girar E vou cancelar Girei uma Cancelei Girei cinco Cancelei Ah mano Girar cinco E cancelar Vamos aí Vamos aí Vamos aí Não vai Mano Não vai Vamos aí Essa roleta Tá roubada Essa roleta Tá roubada Essa roleta Tá roubada Rapaziada Três vezes Eu girei Cancelei Girei Cancelei Não vai Que isso Mano Eu nunca gastei Tanta gema Na minha vida Pra não vir Skin Vim tanta skin Merda Tanta skin Ruim Deu Trinta e duas Mil gemas Mano Mano Já deu Putz Já deu muita Gema Deu muito Eu acho que já deu Trinta e cinco mil Na verdade Mano Olha isso Clica essa Que não vai Não vai Você não viu que a roleta Tá roubada Você não viu que a roleta Tá roubada Meu parceiro Eu já gastei mais de Trinta e cinco mil Gemas E não veio essa skin Chamada Quartz Pelo amor De Deus Mano Quarenta mil Gemas agora Véi Vamos gastar Cinquenta mil Mano Cinquenta mil Gemas Eu paro Cinquenta mil Gemas Eu paro Se não vir agora Nessas cinquenta mil Não vai faltar Dez mil ainda Pra dar cinquenta Eu paro Mano Gastei cinquenta mil Gemas E se não vem agora Não vem mais Pelo amor Dez mil Cinquenta mil Gemas O que Cinquenta mil Gemas E não vem a skin Que eu quero Ah Tá nada Não existe nada Isso aqui Ó Só a skin Duplicada Só a skin Véi Mano Se fosse na roleta Da Kikita Games Aquela roleta Antiga Né Do nosso amiguinho Bansky Da Kikita Games Já era pra eu ter pegado Todas as skins E duplicado Todas Pelo menos Umas três vezes Cinco vezes Com mais de tanto De gema Caraca Véi Ó isso Meu amigo Meu amigo Esse jogo Não tem senso crítico Não Véi Ó E passa do lado Ali Mas não vem a skin Não vem a skin Especial Irmão Caraca Véi Meu Deus do céu Ah Vem pedra Ó isso Vem lendária Não veio uma especial Uma Não veio uma especial Véi Olha lá Passa do lado Putz mano A skin que eu quero É aquela ali Do Sonic Do Quartz Que é o Sonic Azulzinho ali Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ui ui Nossa É rapaziada Já sei A minha última girada Eu vou girar uma Cancelar Girar uma Cancelar Girar uma Cancelar Uma cancelar Uma cancelar Uma cancelar Pra ver se vem É a minha última Tentativa Mesmo Porque Ó já vai essa TV Umas três vezes Só nessa roleta Só nessa roleta Meu parceiro Eu tô muito pistola Muito bravo Ah Nossa senhora Não desiste Não devia nem ter começado Meu parceiro Ó isso Meu amigo Do céu Nossa Só lendária Mano Só lendária Só lendária Ó agora Ó nem agora Não vem mano O negócio vai com uma força Mas quando tá chegando Perto da especial A força que ele tinha Ele some E acaba Vira fumaça Ó E agora a força dele Ó isso No meio dos dois Não acredito não Mano As últimas dez Pra dar os cinquenta mil Vou girar Cancelar Uma Vou girar Cancelar Duas Mano Só pedrada Três Quatro Vem Soniczinho Cinco Ah mano Seis Meu Deus Sete Não vai Vim Oito Ah não Duplicou De novo Veio Nove Esse daí Veio três Vezes Já Dez E acabou Gastamos Cinquenta mil Eu já Não Tá Nada